Olha, você vai conhecer agora a história de superação de uma promotora de vendas. Após vencer a luta contra um câncer, ela virou atleta de corridas de rua. Inclusive, não dispensa a participação no circuito de corridas TV Atalaya Onimed. Quem ver Miriângela com essa disposição, nem imagina o drama que ela passou há cinco anos. Na época, a promotora de vendas foi diagnosticada com câncer na garganta e foi submetida a uma cirurgia para retirar a tireoide. Um mês após concluir o tratamento, Miriângela começou a praticar a corrida para melhorar a qualidade de vida. Nesse período, já disputou várias provas, chegando a correr 24 quilômetros. Sempre gostei de esporte, aí falei com o meu médico, se eu entrando na corrida, se ele me liberaria, né? Então ele me liberou para isso e comecei a correr. No começo foi difícil, porque não tinha fôlego, mas depois me apaixonei e não parei mais. Aos 47 anos, Miriângela participou de todas as edições do circuito de corridas TV Atalaya Onimed. Para ela, uma prova especial. Eu acho maravilhoso, a organização é perfeita, uma corrida muito bem organizada. O atleta que se preza participa, porque já faz parte do calendário das corridas de Aracaju. Ela já fez, inclusive, a inscrição para todas as etapas do circuito desse ano. E não vê a hora de correr a segunda etapa, que acontece no dia 28 de setembro. Estamos treinando para conseguir o melhor. Sucesso para você, Miriângela.